E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai começar com o tão desejado Bugatti Divo, um carro muito, muito bacana. Eu gostei da manobra dele, tá? Pra extrair o máximo desse carro, eu teria que colocar aquele aerofólio ridículo do Forza, que eu não vou colocar nesse carro, então eu acabei quebrando a classe dele. Eu coloquei ele na classe X, porque eu estou fazendo lives com os inscritos e a gente vai correr com o mesmo carro. Então, eu tirei tudo de peso dele, que poderia tirar, e coloquei também para-choque de corrida, largura de pneu no máximo, para aumentar a aderência dele, porque ele já tem uma potência absurda, tá? Como você tá vendo aí, ele quebrou a classe, ele foi pra classe X, mas ele não perdeu a questão da aderência dele, porque como eu disse, eu não coloquei potência, tá? Tem alguns jogadores aí, que teve um jogador, que eu fiquei sabendo, ele tinha um desse Bugatti na classe X, tá? Ainda bem que ele não, ele saiu da corrida, e tem outros espertinhos também que estão usando o Bugatti de largada, tá? Inclusive, eu entrei na comunidade do Discord, do Forza Motorsport Oficial, troquei uma ideia lá com o pessoal, e os caras falaram que realmente estão cientes disso, tem alguns jogadores que fazem isso, pediram pra mim reportar esse erro, né? Que não é possível que ninguém reportou isso, tanto é que uma vez eu tinha reportado esse erro lá no começo do jogo, eu reportei esse erro no Twitter do Forza Motorsport, eles tinham me bloqueado durante 6 horas, porque eu falei lá nos comentários, aí o rapaz pediu pra me reportar no site deles, né? De suporte. Beleza, eu reportei lá, mas ainda continua com esse Bug. Tem alguns jogadores que falam, ah, é por causa do FPS, faz aquela ginástica mental, mas cara, não tem nada a ver com a questão do FPS. Isso aí é uma manha que a pessoa tem pra fazer no carro, pra largar mais rápido. Tanto é que tem muitos jogadores que estão correndo aqui, que tem computador, estão jogando no computador, e ficam perguntando, cara, eu não sei fazer esse Bug de largada. Tem jogador que não sabia nem que dava pra jogar PC junto com Xbox, sabe? Então tem muita gente que não estão sabendo desse Bug de largada. Engraçado, não acontece Bug de largada com eles. Agora com jogadores que acontece Bug de largada, aí vai falar que é por causa de FPS, aí eu acho que isso aí pra mim não justifica. Existe sim esse Bug de largada, tá? Eu não vou proibir jogadores de correr comigo. Eu tinha falado isso antes pra me ver a reação de alguns jogadores. Aí por incrível que pareça, quando eu abri a live novamente à noite, acabou o Bug de largada, sabe? Então é um erro que tem no jogo. Isso aí eu não vou culpar o jogador, né? Porque quem deveria resolver isso aí é os desenvolvedores do Forza Horizon 4. A gente já tem o problema, assim, a desvantagem, né? Eu tenho o Xbox Onifet, o mais antigo de todos. Ele joga a 28 FPS. Quem joga no computador joga a 140 FPS. Se eu perder 10 FPS aqui, o jogo praticamente trava, né? Mas ele não travou, ele perdeu FPS, porque quando trava, o jogo desliga e tem que reiniciar de novo. Agora um jogador que tá no PC, se ele perder 30, 40 FPS, ele nem percebe, porque 60 FPS já é ótimo. Então a gente já está com essa desvantagem. Agora imagina a minha situação. Desvantagem de FPS e Bug de largada ainda. Corrida online número 2. Agora a gente vai de Ferrari 599XX Evo. Corrida de velocidade, tá? Eu tô trazendo a maioria corrida de velocidade, que eu tô meio que um pouco enjoado de corrida de circuito, tá? Lembrando, a gente tá fazendo live na Mixer, tá? Eu vou deixar o link da Mixer fixado aí nos comentários. Quem puder me ajudar, me seguindo lá, pra gente bater logo essa meta de 2 mil seguidores. Pra me virar logo parceiro da Mixer, tá? Seria de ótima, ótima ajuda. Lembrando também, quem gosta dessa série, é importante o seu apoio. Já deixa aquele like aí, manda aquele salve nos comentários aí. Pra gerar engajamento na nossa série, tá? Como você está vendo aí, essa corrida aqui, a gente só está fazendo de Ferrari também. Pra ficar aquele campeonato mais equilibrado, tá? Eu gosto de fazer isso no Fosso Motor Esporte. Pra não ter desvantagem pra alguns jogadores, principalmente no Fosso Horizon, porque alguns jogadores não sabem fazer configuração de tonagem. Então, é só você entrar nesse modo que eu estou jogando, me seguir. Aí, à esquerda, tem a opção, alugar carro. Quando você clica nessa opção, você vai alugar o meu carro com a mesma configuração de tonagem que eu estou usando. Esse carro aqui, ele está no top 11, tá? Mundial, na corrida de velocidade de Green Daily, tá? É uma configuração de tonagem que eu fiz pra lá. Inclusive, tem um vídeo do modo rivais desse carro aí no canal. Eu acho que... Eu nem me lembro qual é o vídeo, mas está escrito rivais na thumbnail desse vídeo, tá? É só olhar lá, caso você queira bater esse tempo. É um carro que eu gosto muito. Eu gosto da pegada dele. Tem uns jogadores que nem o Bruno Venom, que não gostou muito da pegada desse carro. Eu gosto de um carro, principalmente na classe C2, um pouco mais rígido, tá? Um carro um pouco arisco. Eu tenho facilidade de controlar e, assim, não é uma tonagem ruim, né? Porque um carro desse que consegui fazer um top 11, ao lado de jogadores que estão mais acostumados aqui no Fosso Horizon, eu comecei a fazer modo rivais no Fosso Horizon 4. Do Fosso Horizon 4 para trás, era só o modo carreira, corrida normal, assistência, tudo ligado. Eu comecei a jogar sem, comecei a treinar e trocar ideia com a galera que é mais acostumada aqui no Fosso Horizon 4. Corrida online número 13. Agora a gente está no modo online personalizado, onde o pessoal pode pegar qualquer carro. Como a condição de pista aqui é no inverno, tá? Eu peguei o Porsche Cayman. Dizem, acho que foi o Mad Master, disse pra mim que o Porsche Cayman, não. O TVR, o TVR novo, que é de DLC, é melhor do que esse aqui, principalmente na questão de aceleração, né? Ele tem um pouco menos de, é, um pouco menos de aderência, mas é uma aderência já boa e um pouco mais de aceleração. Mas eu gostei desse carro aqui, é, eu confesso até que eu estou com um pouco de preguiça de fazer esse TVR. Depois eu vou dar uma olhada nele, porque eu tenho que pesquisar, é, a questão da, da potência dele. Ver qual que é a melhor combinação, se dá pra gente deixar ele sem o para-choque de corrida. Essas coisas que a gente tem que pesquisar e demora um pouquinho, tá? Eu tenho um certo receio de fazer essa configuração na live, porque quem não gosta de configuração, né? Às vezes pode ficar meio que, ah, vai, tá enrolando. Porque fazer uma configuração na live não é uma coisa assim que você faz em cinco minutos, né? Você tem que pesquisar qual que é a melhor opção de motor, dá uma olhada, dá uma olhada na configuração de outros jogadores, principalmente jogadores que você conhece, que sabem fazer configuração de entonagem, pra ver se, se a sua configuração de entonagem tá na mesma média desses jogadores que estão, é, acostumados. De preferência, há muito mais tempo no Forza Horizon do que você. Lógico que tem alguns jogadores que, mesmo os que têm um ranking muito bom nessa questão de configuração de entonagem, alguns não compartilham a configuração mais top, né? Eles compartilham a configuração boa, só que não a que eles realmente usam. Eu compartilho a que eu realmente uso, porque eu quero subir meu nível de entonador e eu quero o feedback positivo dos inscritos do canal, né? E outra coisa, é, até pra quem tem uma certa dúvida, né? É, o pessoal que me pergunta nas lives que eu faço na Mixer, Muka, mostra aí, é, a configuração de entonagem desse Porsche. Eu abro ela e mostro pra quem quiser ver, comigo não tem essas coisas, tá? Mas aí, é só lá na Mixer, então, me dê uma força lá na Mixer, eu vou deixar o link fixado aí nos comentários. Vamos analisar com essa corrida de velocidade, eu vou de Dodge Viper 2008, um carro que tem bastante manobra, talvez não foi a melhor opção pra essa corrida aqui de velocidade, principalmente porque ela tem bastante retas. Tem um Tofu Yatauro que tá correndo aqui comigo, ele tá com um Audi, eu acho que é um Audi RS6, uma coisa assim, é um Audi antigo. Desde o Forza Horizon 3, esse carro é muito bom, tá? Como você tá vendo aí, lobby lotado, porque eu estou fazendo lives na Mixer. Lembrando a você aí, que não sabe ainda, eu estou fazendo lives na Mixer. Me dê uma força lá, me siga na Mixer pra eu virar logo parceiro da plataforma, para ficar mais leve, principalmente pra quem não tem uma internet com a velocidade muito alta, tá? Pra ficar uma plataforma mais leve, eu preciso ser parceiro da Mixer, então, me siga lá. O link da Mixer eu vou deixar fixado aí nos comentários. Ontem apareceu um rapaz na Mixer perguntando sobre a questão de alinhamento, né? Nessa parte de temperatura de pneus. Eu não sei se eu tinha falado isso no vídeo lá, que eu falei sobre configuração de tunagem, mas, assim, ele perguntou na questão de temperatura, né? Então, na minha opinião, aqui no Forza Horizon, eu não me preocupo com a questão de temperatura do pneu total, tá? Eu só me preocupo no caso do equilíbrio, que é o lado interno, o lado do meio e o lado externo. Eu quero saber é se esses três lados, eles estão com a mesma temperatura, ou se eles estão com a temperatura bem próxima, é aceitável um grau de diferença de cada lado. O meio, o lado externo e o lado interno. Se tiver um grau de diferença, tá tudo bem. Se não tiver nenhum grau, melhor ainda, tá? Eu recomendo dar mais de quatro voltas, tá? No circuito da Orla, onde eu fiz o vídeo falando sobre a questão da cambagem, pra depois você abrir a telemetria e olhar a questão da temperatura pra ver se tá equilibrado. Olha só, eu falei daquele Audi ali e ele já tá na cola. É um carro que tem bastante aceleração, tá? Depois eu vou fazer esse carro. Acho que o Eloy, que eu não sei se o nome dele é Vertex, se é Eloy, ele troca de nome toda hora. Ele tem um carrinho desse aí e esse carro é bala. É um carro que tem muita aceleração. Não sei se ele tem uma manobra aceitável. Você tá vendo aí que é um carro que quando chega na reta, ele já abre, já quer passar. Agora quando chega nas curvas, aí ele já tem uma certa dificuldade. Talvez dá pra gente fazer uma configuração de tonagem mais equilibrada pra esse carro. Beleza? Então nessa questão de temperatura dos pneus, eu acho assim, pra o único pneu aqui que chega numa temperatura ideal, mais rápido possível, é o pneu de rally, tá? Ele esquenta rápido. Mas não se preocupe com isso, se preocupe com a questão do equilíbrio. Tem cambagem que eu coloco até um negativo na dianteira e traseira, só pra você ver o nível de loucura que é aqui no Fosso Horizon 4. Mas o importante é deixar o negócio equilibrado, tá? Porque as corridas aqui são curtas e é difícil atingir essa temperatura. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.